A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos. É nessa noite, eu me alegro muito de poder estar nessa congregação, para que todos nós juntos venha glorificar, honrar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra e digno de toda glória. Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Bruno Henrique, sou do Ministério Missão de Fogo. E desde já eu quero convidar a igreja para estar abrindo as vossas Bíblias, é lá em Êxodo capítulo 3. Glória a Deus, aleluia, santo é o Teu nome. Amém. E desde já, já louvo a Deus. É pela vida da minha esposa. Eu louvo a Deus pela vida da minha liderança, a qual me abençoou, para que nós estájamos juntos, para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Que é digno de toda honra e de toda glória. E desde já, quero louvar a Deus pela vida de todos, que está aqui em cima do púlpito e que está aqui na plateia também. Que se encontra aqui na galeria para junto nós crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E os irmãos que encontraram, digam, seja bem-vindo Espírito Santo. Seja bem-vindo Espírito Santo. Glória a todo mundo. Seja bem-vindo Espírito Santo. Glória a Deus. Em Êxodo capítulo 3, versículo 2 até o 4 adiante. Que vai nos dizer a palavra do Senhor assim. E apareceu ele, o anjo do Senhor, em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés diz, agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. Versículo 4. E vendo o Senhor, que se virava para lá, a ver, bradou Deus a ele, do meio da sarça. E diz, Moisés, Moisés. E ele diz, eis-me aqui. Convida a igreja para tomar os seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Quando eu olho para dentro dessa mensagem, irmãos. Eu vejo que Deus ia chamar Moisés. Mas vejo que quando Deus vai a chamar Moisés, Deus ia mudar o destino e a história de Moisés. Glória a Deus. Aleluia. Não sabia Moisés, mas a vida dele nunca mais ia ser a mesma. E por que que a vida de Moisés nunca mais ia ser a mesma. Você sabe por quê? Porque quando o Senhor passa na vida de uma pessoa, é diferente. Glória a Deus. Aleluia. E por que que é diferente? Porque é mudado as nossas atitudes. É mudado as nossas escolhas. É mudado o nosso comportamento. É mudado a nossa maneira de viver. E você sabe por quê? Porque quando o Senhor passa, Ele transforma. E fala na palavra do Senhor, que o Senhor não faz a obra pela metade. Mas o Senhor faz a obra por completo. Então se o Senhor faz a obra por completo. Então quando Ele passa na vida de uma pessoa. A vida dessa pessoa é totalmente transformada. Então o tema dessa mensagem, dessa noite, que eu quero deixar aqui com a igreja. É um Deus que ainda transforma. E só aqueles que crêem que hoje nessa noite o Senhor está aqui. Para poder transformar a nossa casa. Que hoje Ele está passando aqui para transformar a nossa família. Abre a boca e glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Quando eu olho aqui no versículo 7. A palavra do Senhor nos diz. E diz o Senhor. Tenho visto antetamente a aflição do meu povo. Que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor. Por causa dos seus exaltores. Porque conheci as suas dores. Então o que eu entendo com isso? Eu vejo que o Senhor viu a aflição do povo dEle. Eu vejo que o Senhor ouviu o clamor de Moisés. Eu vejo que o Senhor conhecia as dores dEle. Então eu vejo que o clamor. A dores. E a aflição daquele povo. Isso tudo é gerou. E gerou o que? Gerou as promessas do Senhor na vida de Moisés. Gerou a promessa do Senhor na vida daquele povo. E qual que foi essa promessa? Essa promessa quando eu olho lá no versículo 8. É na parte B. Eu vejo que essa promessa foi a terra que manda leite e mel. Glória a Deus. É na vida dEle. Amém. Glória a Deus. Santo é o Teu nome. Então o que eu entendo com isso? Eu vejo. Se nós queremos alcançar alguma coisa boa para a nossa vida, da parte do Senhor, quando nós temos algum objetivo para alcançar alguma coisa da parte do Senhor para a nossa casa, para a nossa família, às vezes vai vir primeiro as aflições. Mas no meio dessas aflições, no meio dessas dificuldades, é necessário que nós descemos no cramor. E quando nós descemos no cramor, às vezes, irmãos, também vem as dores, vem as necessidades, vem as dificuldades, vem as angústias na nossa vida. Mas eu vejo que no meio das aflições, no meio das angústias, no meio do sofrimento, é necessário que nós permanecemos no cramor. E por que é necessário que nós permanecemos cramando o nome do Senhor? Porque eu vejo que quando nós permanecemos no cramor, ao Senhor, isso tudo vai gerar na nossa vida. E vai gerar o que na nossa vida? Vai gerar a marca da promessa do Senhor sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Teu nome, Deus. Amém. E eu vejo que quando Deus pega e faz essa promessa para a vida de Moisés, eu vejo, glória a Deus, aleluia, santo é o Teu nome. Quando o Senhor faz essa promessa na vida de Moisés, eu vejo que Moisés vira para o Senhor e fala assim no versículo 11. Então Moisés diz a Deus, quem sou eu? E no versículo 12. E Deus diz, certamente eu serei contigo e isto te será por sinal. Então o que eu entendo com isso? O que é importante, irmão, não são os nossos recursos. O que é importante não é o nosso cargo. O que é importante não é o nosso conhecimento. Mas o que é mais importante é quem está conosco. Porque é quem está conosco que vai garantir a nossa vitória. É quem está conosco que vai nos capacitar. É quem está conosco que vai nos fortalecer. É quem está conosco que vai operar um milagre na nossa vida. É quem está conosco que vai fazer o impossível se tornar realidade na nossa vida. Então se Ele está nesse congresso, abre a boca e glorifica o nome do Senhor também. E orô dará e assé, lavrá surimicalá, e orô dará badá e arras. Glória a Deus. Então o que me chama mais atenção? Que o Senhor ia marcar a vida de Moisés. Mas por que o Senhor ia marcar a vida de Moisés? Porque eu vejo que quem é escolhido e tem o chamado do Senhor, tem as marcas do Senhor sobre a vida dele. E às vezes quando o Senhor vai marcar a nossa vida, às vezes o Senhor marca pelo sofrimento. Às vezes o Senhor marca a nossa vida por uma perda. Às vezes nós temos a nossa vida marcada por alguma tristeza, por alguma solidão. Às vezes nós estamos tendo a nossa vida marcada pela angústia, pelas preocupações. Mas eu vejo que essas marcas na nossa vida são necessárias. E por que essas marcas são necessárias na nossa vida? É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. E como que o Senhor marcou a vida de Moisés? Eu vejo que a vida de Moisés ficou marcada pelas promessas do Senhor. Pelas promessas da terra que manda leite e mel. Então Moisés teve a vida dele marcada pela promessa do Senhor. E eu creio que nos nossos dias atuais também não é diferente. Eu creio que aqui nessa noite tem muitos que estão sendo marcados. Pela marca da promessa do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. E quando o Senhor me escolheu, e quando o Senhor me chamou, não sabia eu, mas o Senhor ia marcar a minha vida também. Para que o nome dele viesse a ser glorificado através da minha vida. Glória a Deus. E o Senhor, ele marcou a minha vida com três tiros de bala explosiva. Eu levei um tiro no meio do meu ombro. Glória a Deus. É para os irmãos que quiserem estar acompanhando. Amém. Porque como eu costumo dizer, o que eu aprendi, aprendi uma coisa lá em Mateus capítulo 5. Que é sim, sim ou não, não. O que passa disso é providência do maligno. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 2, vai falar que os antigos alcançaram o testemunho. Então eu vejo que em nossos dias atuais não é diferente. Nós temos que testemunhar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Então aqui nessa noite eu só vim falar aquilo que está escrito e aquilo que eu vivo com o Senhor. Porque o que passar disso é providência do maligno. Eu levei um tiro no meio das minhas costas. Essa bala ficou alojada aqui no meu ombro. Tirou na cirurgia. Levei outro tiro no meio do meu pescoço. É, varou até na minha bochecha. Eu tenho o meu maxilar que ele é de ferro. E levei outro tiro no meu, é da minha nuca. É, mas esse tiro, a bala só bateu e caiu. E por que que essa bala parou? Porque lá em João capítulo 8, versículo 51, vai nos falar assim. Glória a Deus, aleluias. É, lá em João capítulo 8, versículo 51, vai nos falar assim. Que na verdade, que todos aqueles que obedecem a palavra do Senhor, jamais morrerão. Então o céu e a terra passam. Mas as promessas do Senhor, elas não passam na nossa vida até que elas se cumpram. Então a mão do Senhor parou essa bala. Glória a Deus, e por que que eu levei esse tiro? Eu orava uma hora de manhã. Orava à tarde. Orava uma hora à noite. Orava de madrugada. E jejuava quase todos os dias. E quando eu não ia para o monte, os irmãos falavam que via fogo. Quando eu não ia para o monte, os irmãos falavam que via anjo descendo e subindo. O pastor Herb está de prova, que já me viu lá no monte. Glória a Deus, aleluias. E quando eu chegava lá na minha igreja, o meu pastor falava que estava tendo visão do Senhor. É falando que Deus estava voltando. E eu ficava me questionando com o Senhor. E por que Deus? Parece que na vida de todo mundo as coisas acontecem, na minha não. E por que as coisas fluem na vida de todo mundo, e na minha não. Parece que a vida das pessoas é mais fácil e a minha é mais complicada. Por que, Senhor? E teve um dia que quando eu cheguei lá na minha igreja, a minha pastora me diz assim. Assim diz o Senhor para ti. Que você vai ter uma experiência com Ele. Mas vai ser uma experiência grande que você vai ter com o Senhor. E quando o Senhor fala que nós vamos ter experiência com Ele. Geralmente, ninguém quer passar pelo deserto. Ninguém quer passar pelo vale. Todo mundo já quer alcançar a vitória. Às vezes nós já queremos pegar as coisas prontas. Mas eu vejo que com Deus não funciona assim. Porque primeiro o Senhor capacita. E depois Ele honra a nossa vida também. Glória a Deus, aleluias. E eu vejo que o deserto e o vale na nossa vida são necessários. E quando nós já falamos de dupla honra. É duas vezes tudo aquilo que nós imaginamos. Que o Senhor tem preparado para nós. E aonde que eu vejo isso? Quando nós vamos falar em Jó. O que vem na nossa cabeça? Dor, lepra, sofrimento. E perdeu os dez filhos dele. Por que que esse homem, ele sofreu isso tudo? Porque lá em João, capítulo 1, versículo 8. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Que ele era um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E que desviava do mal. Então por ele ser um homem íntegro, reto e temente ao Senhor. E que desviava do mal. Ele teve que passar pelo deserto e pelo vale. Porque quando chega lá em Jó. Capítulo 42. Fala que o Senhor restituiu duas vezes tudo o que ele havia perdido. E tem muitas vezes que quando o Senhor fala que nós vamos ter experiência com ele. Nós já começamos a fazer prano. Começamos a planejar. E ali comigo também não foi diferente. Eu comecei a fazer prano. Comecei a planejar. Achei que ia ficar igual a Jacó. De ver os anjos descendo e subindo pela escada. Mas não eram os pranos de Deus ainda na minha vida. E tem muitas vezes que nós planejamos. Fazemos prano. É para a nossa vida. Mas ao decorrer da nossa vida. Não sai da mesma maneira que nós planejamos. E nós começamos a se perguntar. Será aonde que eu errei Senhor? Será aonde é que eu errei? Isso daqui eu não planejei. É para a minha vida. E por que está acontecendo isso? E você sabe por que não sai da mesma maneira que nós planejamos? Porque lá em Provérbio, capítulo 16, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer sim. Que o homem pode fazer até prano. Mas quem vai dar a última resposta na nossa vida é o Senhor. Quem dá a última resposta na nossa vida é só o Senhor Jesus Cristo. Nazareno. Glória a Deus. E depois é que eu recebi essa promessa e não sabia eu. Mas o Senhor ia marcar a minha vida. O Senhor ia começar a mudar o meu destino. E mudar a minha história. Para que o nome dEle viesse a ser glorificado através da minha vida. Porque passou poucos dias que eu recebi essa promessa do Senhor. Eu estava numa tarde de uma benção. E eu estava fazendo doce para poder recadar o dinheiro para a igreja. E quando acabou aquele culto, o filho do pastor me chamou. Bruno, será que tem como você me levar em casa para nós poder fechar o caixa? Eu falei, tem sim irmão. É para nós poder fazer mais doce para o domingo? Eu falei, tem como. Aí quando nós já chegamos dentro da casa do pastor. O pastor tinha outro filho. Que ainda não estava nos caminhos do Senhor. Ele me chamou, Bruno. Tem como você me levar ali na distribuidora? Eu falei, tem sim irmão. E quando nós chegamos lá naquela distribuidora. Passaram os dois caras de moto. Começou a olhar. Eu falei para ele. Oh, esses caras aí estão te olhando. Ele falou, não tem ninguém me olhando não. Eu falei, então tudo bem então. Já que não tem ninguém te olhando. E quando nós chegou em frente à casa do pastor. Esses motoqueiros. Esses pegaram e votaram. E quando eles votaram. Eles efetuaram seis tiros de bala explosiva. E pegou três tiros de bala explosiva em mim. E fala que quando você leva tiro. Você sente sede. Sente sono. Eu não sentia sede. Eu não sentia sono. Eu sentia o meu corpo adormecendo. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Mas quando esse tiro pegou em mim. Eu me trupequei. E quando eu me trupequei, irmão. Quando eu fui a me levantar. Eu ouvia um eco de uma voz. Que vinha lá. De longe. E chegava no meu ouvido. E quando essa voz ia se aproximando aqui do meu ouvido. Era como se fosse uma voz. Bem suave. É bem leve. É que era como se fosse a minha consciência. Ela sussurrava. E falava assim. E soprava. Esse é o seu testemunho. Esse é o seu testemunho. Esse é o seu testemunho. Glória a Deus. E tem muitas vezes. Que o Senhor. Ele conversa no nosso íntimo. Ele conversa no nosso coração. Mas às vezes nós não prestamos atenção. Porque nós achamos que nós já somos autossuficientes. Nós achamos que é só as nossas atitudes. E as nossas escolhas que estão certas. Que nós não precisamos de conselho de ninguém. Que nós não precisamos de opinião de ninguém. Porque nós achamos que é só a nossa atitude. E as nossas escolhas que estão certas. Glória a Deus. Aleluia. E na minha vida ali também não foi diferente. Porque quando o meu corpo. Ele adormeceu. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu achei que eu já estava no controle. Achei que eu já tinha resposta para aquilo também. Achei que o meu corpo tinha adormecido. Por causa do susto do estilo. Mas quando essa voz passou no meu ouvido. E adormeceu o meu corpo. Eu vejo que quando eu passo na vida de uma pessoa. É diferente. E eu achava que eu estava no controle daquela situação. Mas não sabia eu. Que era já o Senhor que estava no controle da minha vida. Então tem momentos na nossa vida que nós passamos. Que nós achamos que ainda não estamos no controle. Mas não sabemos nós. Que já é o Senhor que está no controle. Que já é o Senhor que está na peleja. É dessa luta em favor da nossa vida irmãos. Glória a Deus. E quando o meu corpo. Ele adormeceu. Do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu saí caminhando. Normal. Mas quando eu melhorei. Tinha chegado um profeta do Senhor. E falado assim em mim. Aquele dia o seu corpo adormeceu. Foi adormeceu sim. Ele falou. Pois é. O Espírito Santo repousou na sua vida. Porque se não fosse assim. Era para você ter morrido. Mas quando eu tinha levado aquele tiro. Eu saí caminhando. Como nada tivesse acontecido. E quando eu cheguei. Lá dentro da casa do pastor. Eu comecei a ver os pastovinas. É com a mão estirada para cima. Eu comecei a ver aquela multidão se aproximando. É de mim. E chorando. E eu achava que eu já tinha a resposta para aquilo também. Eu achava que aquelas pessoas estavam daquele estado. Porque elas escutaram o tiro. O barulho dos tiros. Mas não sabia eu que o Senhor já estava no controle daquela situação também. E creio eu. É que as vezes aquela multidão não fazia diferença nenhuma. Só estava ali. É para ver. Será que vai morrer? Ou será que vai ficar vivo? Será que vai morrer? Ou será que vai ficar vivo? Glória a Deus. Aleluia. Mas eu creio que quando aquela notícia começou a se espalhar, irmãos. E quando ela chegou no ouvido da minha mãe. Creio eu que a minha mãe fez a diferença. Porque ela começou a clamar. Tem misericórdia do meu filho. Porque é o único que eu tenho. Como aquele homem no meio daquela multidão. Se destacou naquele jovem lunático. Porque era o único filho dele também. E eu creio que a minha mãe fez a mesma coisa. Porque eu sou o único filho que a minha mãe também tem. E eu cortando um pouco aqui do meu testemunho, irmãos. Quando eu cheguei lá dentro, lá daquele hospital. Não sabia eu. Mas aquele dia o Senhor ia enganar até a medicina. Para que o nome dele viesse a ser glorificado através da minha vida. Porque quando eu cheguei lá naquele hospital. E vi essa pele aqui no meu olho. Toda aberta. Que foi cair a ficha que aquele tiro tinha pegado em mim. Aquele médico começou a me costurar. Eu comecei a pedir perdão dos meus erros e dos meus pecados. Porque todo dia nós temos que pedir perdão dos nossos erros e dos nossos pecados. E comecei a questionar o Senhor. Por que isso na minha vida, Senhor? Por que o Senhor permitiu que esse tiro acertasse em mim? Eu não vou da igreja e ir para casa? E por que o Senhor permitiu isso? Na minha vida? Aquele médico estava só calado e me costurando. Ele me costurava. Porque para ele, isso daí é normal. Eles são acostumados a ver isso no dia a dia deles. Só porque eles não são acostumados a contemplar o milagre do Senhor. Aquele dia eu não sabia o médico. Mas o Senhor ia marcar a vida dele. E ia marcar a minha vida também. Pelo milagre, irmãos. É do Senhor. E aquele médico que me costurava ficava calado. E creio eu que ele estava pensando. Agora eu vou empurrar esse irmão para a gaveta. Mas não sabia os planos que o Senhor ainda tinha na minha vida. E nem eu não sabia os planos que o Senhor ainda tinha na minha vida. Mas quando eu vi a minha mãe entrando naquele lugar e desesperado. O desespero é de uma mãe, é de ver o seu único filho daquele estado. Eu virei para a minha mãe e falei, calma aí mãe. Deus está comigo. E quando eu falei, calma aí Deus está comigo. Até aquele médico é que não acredita muito em milagre. Teve que glorificar o nome do Senhor. E falou, é o milagre do Senhor mesmo. Ele começou a glorificar o nome do Senhor e chamou outro médico. E os dois começaram a debater. Esse tiro pegou no meio da nuca. E o outro falou, não. Esse tiro pegou de raspão. E o outro falou, não. Pegou no meio da nuca. Aí o outro falou, não. Se ele tivesse batido no meio da nuca, ele mexia só com o olho. E se ele ficasse vivo. Então eu vejo que ali o Senhor, ele limitou até a visão daqueles médicos. Que tem mais que 20 anos de estudo. Porque tem muitos deles que não acreditam muito em milagre. Eles às vezes acreditam muito em ciência. Mas naquele dia, eles iam ter que glorificar o nome do Senhor também. E eu vejo, o que é possível é para o homem fazer. Mas o impossível, o milagre, quem vai realizar é só o Senhor na nossa vida. Quem realiza o milagre, o impossível na nossa vida é só o Senhor Jesus Cristo. É na nossa vida. Glória a Deus. E quando aqueles médicos voltaram a me costurar, aqueles médicos já estavam diferentes. Porque onde é que o Senhor está é diferente. É mudar o ambiente, é mudar o clima. E quando aquele médico voltou a me costurar, ele já não estava mais normal. Ele estava diferente. Porque aquele médico começou a tremer. Porque nem ele não acreditava no que ele estava vendo. Eu comecei a jorrar sangue. E vomitava sangue. E vomitava sangue. E vomitava sangue. E me deu um balde mais ou menos dessa altura. Enchia a metade dele de sangue. E começava a jorrar sangue. Olhava para o chão, só havia sangue. Olhava do meu pescoço para baixo, só havia sangue. Olhava para aquela maca, só havia sangue. E foi nesse momento que o Senhor soprou vida aonde que já não tinha. É porque acreditava eu, é que dali eu não ia escapar mais. Porque aonde que eu olhava, só havia sangue. Eu comecei a contemplar minhas últimas imagens. Comecei a olhar para minha mãe. Comecei a olhar para aquele lugar. Mas eu vejo como se fosse lá em João, capítulo 11, versículo 4. Que vai falar que aquela enfermidade de Lázaro não era para a morte dele. Mas sim para que o nome do Senhor viesse a ser glorificado através da vida dele. Então eu vejo que tem certo momento que nós passamos na nossa vida. Que não é para a nossa vergonha. Que não é para a nossa derrota. Mas sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. Eu vejo que tem enfermidade na nossa vida, que não é para a nossa vergonha. Mas sim para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da nossa vida. E lá em João, capítulo 11, versículo 25. Vai falar assim, que o Senhor é a ressurreição e a vida. E todos aqueles que crêem nele, ainda que estejam mortos, viverá. Então aqui nessa noite eu vim falar ainda do Deus que ressuscita. Ressuscita o quê? Ressuscita sonhos. Ressuscita planos. Ressuscita projetos. Traz alegria. Traz a felicidade. E traz tudo a existência, aquilo que o inimigo estava tentando matar e roubar da nossa vida. Eu creio ainda no Deus que ressuscita. Igreja. Glória a Deus. Aleluia. E naquele lugar eu tomava 12 injeções por dia. Tomava 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite, 3 de madrugada. E via aquela enfermeira para cuidar dos curativos ainda. E eu falei para minha mãe. Mãe, traz as minhas duas Bíblias. Eu tenho umas duas Bíblias bem velhinhas. E não sabia eu é que o Senhor ia me responder algo que eu já perguntava com Ele. É já fazia muito tempo. Por que que eu marcava tanto? Porque eu tenho uma Bíblia minha. É que eu gostava de marcar muito. Eu só parava só para me comer e almoçar. Eu lia a Bíblia quase o dia inteiro. E tinha vários povos, até meus parentes, falavam, cuidado, você está ficando doido. Cuidado, você está ficando fanático. E quando eu era do mundo, ninguém me chamava de doido. Ninguém me chamava de fanático. E você sabe por quê? Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas para aqueles que estão na presença do Senhor, é o poder de Deus na nossa vida. É o poder de Deus na nossa vida. E não sabia eu que o Senhor ia me responder. É lá naquele lugar. E quando essa enfermeira veio, é de madrugada. É para poder me costurar e para aplicar aquelas três injeções em mim. Bem no dia que eu consegui dormir. Porque lá no hospital eu não dormia. E na madrugada que eu consegui dormir, aquela enfermeira veio me balançar. É logo hoje, Deus, que eu consegui dormir. Essa enfermeira veio me balançar. Aí quando ela me balançou, aquela enfermeira já estava diferente. Porque o Senhor já estava ali. E quando o Senhor está no lugar, é diferente. Quando aquela enfermeira veio me acordar, eu olhei para aquela mulher. E quando eu olhei para ela, ela estava chorando. E com a minha Bíblia aberta. E chorava muito. E falava, irmão, essa Bíblia sua conversou comigo. E quando eu olhei, era lá na onde que eu tinha marcado. Aí, desde esse dia eu comecei a entender. Que não é nós que fazemos a obra do Senhor. Mas é o Senhor que realiza a obra através da nossa vida. Não somos nós que realizamos a obra do Senhor. Mas é o Senhor que realiza a obra através da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. E quando eu saia lá daquele hospital, irmãos. Passou pouco tempo. Aquele médico, ele pega e liga novamente. E falou que eu tinha que voltar para aquele hospital. E eu comecei a pensar. Agora as coisas vão. Agora as coisas fluem. Agora as coisas acontecem. E quando eu cheguei lá dentro daquele hospital. Eu tinha falado. Pior do que tá, é não fica. E tem muitos momentos na nossa vida que nós costumamos dizer também. Pior do que tá, não fica. Mas acaba ficando. E na minha vida também não ia ser diferente. Eu falei, Deus, pior do que isso. É pior do que tá, é não fica. E acabou é ficando. Porque aquele médico falou. Agora não vai ter que costurar a sua boca. E você vai ficar 45 dias com a boca costurada sem poder comer. Só tomar água e sopa no canudo. Mas para a honra e a glória do Senhor, fiquei 43 dias. Mas que diferença que fez dois dias. É na minha vida, fez muito, irmãos. Porque quando ele me levou para aquela mesa de cirurgia. Ele começou a anestesiar, dente por dente. É a gegibre, é por gegibre. E depois ele começou a cortar uns pedaços de arame. É desse de construção, desse tamanho mais ou menos. E quando ele cortou esses arame, ele atravessou a minha gegibre. É de um lado para o outro. E quando ele atravessava e vinha puxar, eu tinha que estender a minha mão. Porque acabava a anestesia. E eles iam e anestesiavam de novo a minha boca. Nunca levei tanta injeção na minha vida. E assim, um arame atravessando e o outro é a gegibre. E saí com a minha boca costurada daquele lugar. E me perguntando, por que Deus isso? Por que isso na minha vida? Eu saio calado. Já não sentia mais a graça. Já não sentia mais a presença do Senhor. E o primeiro, o segundo, o terceiro dia tomando só água e sopa. Estava tudo bem. Mas quando deu uma semana, chegou no final de semana, eu comecei a ver os povo assando carne, fazendo churrasco. Eu só via, eu só sentia o cheiro. Eu não podia comer. Eu via a minha família todos os dias fazendo as refeições dela. Lanchando, almoçando, tomando café da manhã, jantando. E eu não podia. Me dava vontade de comer até arroz puro. Me dava vontade de mastigar até uma balinha. Eu não podia comer nada, irmãos. Aquele médico, ele tinha me falado. Essa linguinha arrebentada na sua boca, não vai ter que colocar uma de ferro na sua boca. Ele deixou duas brechas aqui em mim. Para ele poder passar o canudo. E teve um certo dia que o meu tio fez um bolo de chocolate. Falei, Deus, mas isso daí é uma tentação demais. Aí eu peguei um pedaço e empurrei na brecha, irmãos. E quando eu peguei esse pedaço de bolo e empurrei na brecha, esse bolo ficou entalado. Eu não desci nem voltava. Eu falei, agora, Deus. Eu tive que cutucar com um pedaço de pau, irmãos. E quando eu cutuquei esse bolo, esse bolo desceu. E eu só engoli esse bolo. Não foi a mesma coisa de eu poder mastigar. Aí eu comecei a aprender, vó. É uma coisa, irmãos. Que tem certo momento na nossa vida que nós achamos que é simples. Mas quando é tirada essa oportunidade de nós, nós vamos perceber o tanto que nos faz falta. Glória a Deus. Aleluia. Porque para mim, fazer minhas refeições todo dia, era fácil. Era algo simples. Mas quando foi me tirada essa oportunidade, que eu fui entender o tanto que é importante. Coisas simples que eu achava. O tanto que fez falta é na minha vida, irmãos. Por isso que eu não paro mais de glorificar o nome do Senhor. O tanto que é bom nós ter uma boca para nós poder dar uns glórias, uns aleluia ao nome do Senhor. Mas pior do que eu levar esses três tiros de bala explosiva, foi eu ficar sem sentir a presença do Espírito Santo. Eu era acostumado a eu dobrar o meu joelho e sentir a presença dEle. Eu era acostumado a eu orar e ver as coisas acontecendo. Eu era acostumado a eu ir dormir e ter visão com o Senhor. E nos piores momentos que eu estava passando na minha vida, é parecer que o Senhor tinha me abandonado. Parecia que o Senhor tinha me deixado. Eu já não sentia mais a graça. Já não sentia mais a presença dEle sobre a minha vida. Mas eu comecei a entender que a mãe e o pai podem abandonar seu filho. Mas o Senhor, Ele nunca abandona. Quando o Senhor, Ele está calado na nossa vida, é porque Ele está escrevendo. Quando o Senhor, Ele se cala, porque Ele está mudando o nosso destino e a nossa história, para que o nome dEle venha a ser glorificado através da nossa vida. E passou poucos dias, eu estou caminhando para o fim. E passou poucos dias, irmãos. Eu estava com a minha boca costurada ainda. E me ligou um presbítero. Tem como você vir e dar o seu testemunho aqui na minha igreja, irmão? Falei, que testemunho, irmão? Porque nem eu não sabia que isso era um testemunho. Eu só tirei as fotos para me ver como que ia ficar a minha ferida. Ele falou, não, isso daí, o que aconteceu é na sua vida. E no mesmo dia que ele me ligou, eu estava ainda costurado. Eu estava com as minhas feridas abertas. Falei, como que eu vou, Deus? Eu não tenho condição nenhuma. Mas eu lembrei do dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Porque o dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu falei assim. Aonde que o Senhor me levar, eu vou estar. A oportunidade que eu tiver, eu não vou negar. E fala na palavra do Senhor assim. Quando nós fazemos um voto com o Senhor, é melhor que cumpra. Porque se não for para cumprir, não é melhor nós nem fazer o voto com Ele. E eu só fui só para me poder cumprir o que eu tinha falado. É com o Senhor. Mas meu coração ainda estava cheio de porquê. Por que isso? Por que aquilo, Deus? Mas eu fui. Aí aquele presbítero falou, eu vou ser seu porta-voz. Você vai falando e eu vou falando para os povos. Falei, tudo bem. E nós já chegamos na congregação dele. E quando nós já chegou, é bem lá na igreja dele, a luz acaba. Eu falei, agora os irmãos vão tudo embora, ninguém vai ficar. E os irmãos ficam tudo debaixo da vela. E o primeiro testemunho que eu contei foi com a minha boca costurada e debaixo da vela. E os irmãos não foram embora. E teve ainda um problema. É que o presbítero esqueceu que ele ia ser meu porta-voz. E pegou e sentou. E pegou e foi sentar. E me passou o microfone. Sem energia, mas tudo bem, eu peguei. E eu comecei a olhar para o presbítero e olhar para os irmãos. Olhava para ele e olhava para os irmãos. E eu lembrava do que o médico tinha me falado. Essas linguinhas, se elas rebentarem, não vai ter que colocar uma de ferro na sua boca. Falei, agora Deus, olhava para o presbítero e olhava para os irmãos. Mas eu falei assim com o Senhor. Eu posso até sofrer. Eu posso passar até por sofrimento. Mas o teu nome eu não paro mais de glorificar. O teu nome eu não paro de exaltar mais. Glória a Deus, aleluia. E comecei a contar o meu testemunho com a minha boca costurada. E quando eu comecei a contar o meu testemunho com a minha boca costurada. O Senhor, o Espírito Santo me tomou. Eu comecei a pular ali. Eu comecei a pular. Eu comecei a girar. Comecei a rodar. E os irmãos falavam. Esse irmão não pode fazer isso. Esse irmão não pode fazer aquilo. Mas na palavra do Senhor nos diz assim. Que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa na nossa vida. É quando nós... É estar fraco que o Senhor faz nós se tornar forte. Então foi nas minhas fraquezas que o poder do Espírito Santo se aperfeiçoou, irmãos. Foi quando eu estava fraco. Aí o Senhor me tornou forte. Ali naquele lugar. Convida a igreja para tomar. É para se colocar. É de pé que eu estou caminhando para o fim. É glória a Deus. Aleluia. E depois é de um certo momento. Sem sentir mais a presença. Sem sentir mais a graça dele. E cheio de porquê no meu coração. Eu cheguei numa igreja. E lá nessa igreja veio uma senhora para mim e falou. Por que você está com medo? Por que você está temendo? Isso daí foi necessário. Isso daí foi preciso. Na nossa vida. É na sua vida. Porque isso daí foi a experiência que o Senhor falou que você ia ter com Ele. Foi Deus mais essa experiência de três tiros. Foi porque é essa experiência que eu vou ganhar almas e vida. Eu vou te levar em vários lugares. E eu vejo muitas promessas que o Senhor me fez. Antes elas se cumprindo. Nos nossos dias atuais. Para a honra e a glória do Senhor. Então eu vejo que depois do sofrimento. É depois de tudo. É que eu passei. Glória a Deus. Aleluia. Eu vejo as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. E como eu costumo dizer. Eu sou milagre. Anda, conversa e glorifica o nome do Senhor. E para concluir essa mensagem dessa noite. Eu quero é deixar aqui. A conclusão do versículo. Que se encontra em Êxodo. Capítulo 3, versículo 14. Quando o Senhor fala. Eu sou o que sou. Então eu vejo que quando o Senhor fala que Ele é o que Ele é. É como Ele quisesse falar que é nessa noite no nosso coração. Eu sou o que te cura. Eu sou o que te sara. Eu sou o que te livra. Eu sou o que conheça o teu choro. Eu sou o que veja a tua aflição. Eu sou o que veja a tua angústia. Eu sou o que eu estou contemplando as tuas preocupações. Eu sou o que veja essa solidão. Eu sou o teu juiz. Eu sou o teu advogado. Eu sou exatamente tudo aquilo que você precisa que eu seja. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome. Antes de eu entregar esse microfone. Eu não podia sair daqui sem deixar um convite para todo mundo. Eu quero é deixar um convite agora. Para vocês que estão nos assistindo ao vivo. E para os irmãos que estão na plateia. Ou estiver aqui no púlpito. É também. E o convite é que eu quero é deixar. É para todo mundo. É se encontra lá em Apocalipse. Capítulo 3. Versículo 20. Eis que eu estou na porta e bato. E aquele que ouve a minha voz. Eu entrarei e cearei com ele. E ele ceará comigo. Então se alguém ouviu a voz do Senhor. Conversando aqui nessa noite hoje. E sentiu que precisa de um renovo. Ou então quer aceitar o Senhor. Ou quer reconciliar a aliança com o Senhor. Que possa estar vindo aqui na frente. Glória a Deus. Aleluia. Mas é se não tiver. É ninguém irmãos. Que as palmas engrandeçam. E glorificam o nome do Senhor. Que as palmas engrandeçam. Que as palmas engrandeçam. Que as palmas engrandeçam. Que as palmas engrandeçam. Obrigado.